Amanhã será arrumado, amém? Por isso que nós não estamos com as portas, as duas portas abertas Porque esse lado aqui está quebrado Só que amanhã vai estar arrumando, amém? O primeiro cobrou 700 reais A gente disse, Senhor, é o Senhor nos provando mesmo, né? Mas teve um abençoado que cobrou 300 Isso, tá vendo irmãos? A igreja também precisa de manutenção Muita coisa que quebra e vocês não ficam sabendo Então a igreja não para, irmãos, a igreja não para Abra comigo sua Bíblia no livro de Lucas Eu vou dar uma breve palavra Nós vamos tirar um período de oração Lucas, capítulo de número 19 Nós estamos sendo transmitidos ao vivo, é isso? Para os irmãos que estão em casa, enfermos Para os nossos irmãos que são mais avançados em idade Nós não estamos obrigando ninguém, irmãos, a vir aos cultos Isso é algo pessoal de cada um, amém? Então não chegue no seu irmão e fale, ah, você não foi para o culto Está com medo do corona? Ou seja, né, irmãos? É esse ponto, não Vamos Vamos entender e compreender cada um dos nossos irmãos, amém? Mas você que veio cultuar, que Deus te abençoe E que o Espírito dele te guarde Amém? Quem achou, diga eu Glória Lucas 19 E tendo Jesus entrado em Jericó Ia passando Ia o quê? Passando Jesus estava fazendo o quê em Jericó? Passando E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu E era este um chefe dos publicanos e era rico E procurava ver quem era Jesus e não podia Por causa da multidão Pois era de pequena estatura E correndo, adiantou-se e subiu a uma figueira brava Para o ver, porque havia de passar por ali E quando Jesus chegou àquele lugar Olhando para cima Viu e disse-lhe Zaqueu Desce depressa Porque hoje me convém pousar em tua casa E apressando-se desceu e recebeu com júbilo, com alegria E vendo todos isso Murmuravam dizendo Que entrara para ser hóspede de um homem pecador E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor Senhor Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens E se alguma coisa tenho defraudado alguém O restituo quadruplicado E disse-lhe Jesus Hoje veio a salvação a esta casa Pois também este é filho de Abraão Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido Senhor nós te damos glória e graças pela tua palavra A tua palavra é inerrante Senhor E ela continua sendo Senhor Como a espada de dois gumes aos nossos corações Fala e não te cale Senhor Que a tua palavra venha a ser manifesta em nós Para que nós venhamos sair daqui Senhor Mais crente Mais resistente E mais convicto Que nós viemos ter aqui um encontro E este encontro Vai provocar em nós Muitas mudanças Muitas mudanças Eu te agradeço pela tua palavra Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo E você que pode aplaudir ao Senhor Por a sua Pela sua palavra Isso Dê um glória aí Para ficar melhor Estamos diante de um texto muito conhecido Quem aqui nunca ouviu falar a história do Zaqueu A Bíblia vai dizer que Zaqueu é chefe dos publicanos Mais ou menos para você entender Se fosse no tempo de hoje Zaqueu aí seria um dos maior aos Da Receita Federal Ele ia trabalhar na Receita Federal como chefe Então Zaqueu era como se fosse O... Aquele que comandava a Receita Federal de Roma Os publicanos nessa época Não eram muito bem vistos Nem muito aceitos Por quê? Porque os publicanos cobravam impostos Os publicanos faziam o quê? E vamos ser sinceros Quem aqui gosta de ser cobrado? Eu não gosto Ninguém gosta de ser cobrado Então os publicanos Não eram um povo muito querido Em Roma, no meio dos judeus Em Jerusalém Em Jericó Quando falava que era um publicano Todo mundo corria Todo mundo fazia o quê? Só que Zaqueu não é um publicano Ele é chefe dos publicanos Diga aí Ele é o melhor dos melhores Diga aí Ele é o manda-chuva Ele é quem cobra o cobrador É, ele é quem cobra o cobrador O cobrador te cobra E Zaqueu cobra o cobrador que te cobra Você entendeu? Ou fez um nó na sua cabeça? Sempre vai ter aquele que te cobra Sempre vai ter aquele que te cobra Mas vai ter um que vai cobrar aquele que te cobra Então Zaqueu era cobrado também Porque tinha um maior do que ele Ó Desempina esse nariz Porque sempre vai ter alguém melhor do que você Caia na real Porque sempre vai ter um melhor que você Não caia na besteira Dizendo que você é o último A última Coca-Cola do deserto A última bolacha do pacote Não caia nessa besteira Sempre haverá um Se lembra de Saul? Saul se precipitou Ele fez o que não era pra ser feito Quando Samuel chega Samuel diz O que tu fez? Ele diz Você demorou demais E eu fiz no teu lugar Aí Samuel vai olhar pra Saul e vai dizer Ei Pela sua precipitação Deus não quer mais você no trono de Israel Porque tem um melhor do que? Olha pra Samuel e diga Cuidado Com a sua arrogância Sempre tem alguém que sabe mais do que você É Então além dele cobrar dos cobradores Os cobradores cobravam do povo Então ele era chefe Diga ele era chefe Jesus Está indo pra Jerusalém Pra onde que Jesus está indo? Volta aí no capítulo de número 18 Verso de número 31 Pra você entender Ó E tomando consigo os doze Quem tomou consigo? Quem foi que tomou os doze? Diz-lhe Eis que subimos a? E se cumprirá no filho do homem Tudo que pelos profetas foi? Escrito Jesus está indo pra Jerusalém Mas pra ele passar Chegar a Jerusalém Ele tem que passar por G? Jesus vai entrar em Jericó E antes de Jesus entrar No meio do caminho Vai ter um cego Um mendigo Mendigando Esmola Que vai ouvir Que Jesus vai passar por ali E note É a última vez Que Jesus vai fazer esse trajeto Porque ele está subindo pra Jerusalém Fabiana Cumprir Aquilo que foi dito aos profetas O que? Que ele se entregaria A morte Por amor A mim A você Então Era a última vez Olha pro seu irmão Diga Era a última vez Que Jesus ia passar por ali Agora eu te pergunto Se essa fosse a última vez Que Jesus ia passar por aqui O que você ia fazer Pra chamar a atenção de Jesus Desse jeito É a última vez Que ele vai passar por ali Ou seja O cego está dizendo Se eu perder essa oportunidade Não vai voltar nunca mais Se eu não me levantar E clamar mais alto Eu vou perder a oportunidade De ver De ver a luz do sol De ver o sol da justiça De ver a glória de Deus De me juntar à multidão De ver ele sendo crucificado De ver ele sendo ressuscitado De ver Zaqueu sendo transformado Há oportunidades que vêm e voltam Mas são oportunidades que não voltam mais Então agarre a sua oportunidade Jesus está passando Jesus está passando Passar não é morar e nem ficar Eu estou passando E se Jesus está passando O cego que não é bobo Vai dizer Eu vou clamar A multidão vai mandar eu calar Mas eu vou clamar mais alto Mas eu não vou deixar a oportunidade Escapar da minha mão Ela é única Eu estou falando com alguém aqui Eu estou passando para te dar uma nova oportunidade Agarra a oportunidade que Jesus está Nesse caso ele não vai se assentar Ele vai passar Ele vai o que? Em João 4 O texto vai dizer que ele vai se assentar Para esperar a Samaritana Não é assim? Em Lucas capítulo 21 Vai dizer que ele vai se assentar Para olhar a oferta A oferta que eles vão liberar No gasofilaço Tem algumas ocasiões Irmã Lourdes Que Jesus se assenta e espera Mas essa daqui não Jesus vai Passar Jesus vai Jesus vai o que? Então pelo amor de Deus Agarra essa oportunidade Que ele está passando Enquanto ele passa Ele libera cura Libera milagre Libera aleluia Providência Enquanto ele passa Ele libera alguma coisa Ó Há oportunidades que só vem Quando nós estamos prepar Diga ao seu irmão Tu está preparado? Porque o cego ouviu E já que ele ouviu Ele se prepara Eu imagino o cego dizendo Eita Olha o barulho da multidão Estou preparado Deixa chegar mais perto Deixa chegar mais perto Estou me preparando Estou afinando o gobó Eu não enxergo Mas eu tenho boca para aclamar Eu não estou vendo Mas eu tenho voz Para gritar Quando Jesus passa Ele grita Jesus Filho de Davi Tem misericórdia Tem misericórdia Tem misericórdia De mim Ele agarrou O porto Ele agarrou o que? A última vez que Jesus Está passando por Jericó Sim ou não? É a última vez Jesus vai passar por Jericó E aonde Jesus passa Não tem como mudar A história O ambiente E a pessoa Porque numa passada dele Olha Ele vai passar Ele não vai fazer morada Não vai parar Não vai se assentar Ele vai passar A passada de Jesus Vai curar Um cego sem nome E vai Aleluia Libertar Vai transformar Um zaquel Que é rico Que tem nome Jesus vai tocar Em duas pessoas Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Que ele cura O cego Ele vai se encontrar Com o zaquel Zaquel é o chefe Diga Zaquel é chefe Zaquel é rico E o nosso Deus É senhor De todos Do pobre E do Jesus não faz acepção Ele é senhor De todos Não caia Na ideia De que Jesus Só vai cobrir com sangue A igreja dele Não Ele veio para Todos Todos Que se há Aleluia Todos que se há Aceitarem A eles Serão chamados Filhos de Deus Ele veio tanto Para o pobre Como para o rico Ele está dizendo Eu sou senhor De todos De todos O que? Que me clamar De todos Que se aproximar De todos Que se encontrar Versículo de número 3 Zaquel queria ver quem? Zaquel queria ver o que? Não Lê de novo E procurava ver quem? Ele queria ver Jesus Ou queria saber Quem era Jesus? Há uma grande diferença Em ver Jesus E saber quem é Jesus Ele está dizendo Eu quero provar Da essência Do que ele é E o que ele é Rei dos ex Senhor dos senhores Pai da fé E o que ele é Misericordioso Bondoso Longânimo E o que ele é Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Dinheiro não compra Relacionamento com Deus Se quiser se relacionar com Deus Vai ter que ir E ver E relacionar com Ele Tem gente Tem gente que quer ver Jesus Mas tem gente que quer saber Quem é Jesus Você veio aqui Porque você sabe Quem é Jesus Quem é Jesus E Ele é o Senhor Da tua vida Ele é o Rei Da tua vida Ele é o Pastor Da tua vida Ele é quem Rege A tua vida E com Deus Não vale o que você tem Vale o que você É Não é o que você tem É o que você Porque Zaqueu Estava envolvido Muito com o dinheiro Estava dizendo Eu cansei de me relacionar Com pessoas que tem Eu quero me relacionar Com quem é Então eu quero ver Quem é Jesus Eu quero ver Se tudo que falam dele É verdade Porque o dinheiro Aproxima pessoas Interesseiras Mas é quando as pessoas Se aproximam Para saber Quem é você Independente do que você tem Independente da conta bancária Independente se tem casa própria Independente se tem carro Não, não, não Eu me aproximo Para saber Quem é A essência O caráter O pessoal Eu não quero saber Do que ela pode me dar Eu quero saber Do que ela tem Para me oferecer Essência Diga essência É diferente de aparência Tem muita gente Que tem aparência Mas não tem essência Não tem nada de bom Dentro Tem cara De frasco Que tem perfume Mas quando você Chega perto Tem perfume Não cheira Não tem cheiro de Cristo Não tem fala de Cristo Não tem postura de Cristo Não tem mente de Cristo Não anda como Cristo Só tem a Apar Só tem o que? Olha para cima Eu disse Eu descolar Que você é um frasco Vazio Eu vou orar Para Deus Derramar perfume Aí dentro E esse perfume Não é com mistura Não tem álcool Em sua composição Esse perfume Tem fogo Na sua composição Esse perfume Tem fogo Que liberta Tem fogo Que queima Tem fogo Que arranca Tem fogo Tem fogo Que liberta Tem fogo Aleluia Ele quer ver Quem era Gê? Ele quer ver o que? Mas não podia Por causa da? Por que que a multidão Não deixou Zaqueu Ver quem era Jesus Não Porque a multidão Não gostava Da cara Não gostava Do jeito De Zaqueu Porque ele era o que? Chefe dos publicanos Ele se aproxima De Jesus Mas quem é ele? Aquele que manda cobrar Aquele que manda Bater na porta Aquele que no domingo De manhã Está lá Vim receber imposto Vim receber o aluguel Vim receber o dinheiro Do Iacute Se eu descolar Que você engana A mulher do Iacute Tadinha É isso Aqui tem não Só na zona leste E não é eu Eu pago a mulher do Iacute Sou boa pagadora A multidão Não ia com a cara De Zaqueu Porque Zaqueu Quem mandava cobrar Então a multidão Impedia Zaqueu De ver Quem era Impedia De ver Quem era Nem todo mundo Que está do teu lado Quer ver você bem Quer ver você crescendo Quer ver você Se relacionando Tem gente Que quer só pra ele Jesus está dizendo Eu vim pro rico Vim pro pobre Vim pro mendigo Vim pro publicano Eu vim pra todos Que quiser relacionamento A multidão está dizendo Você não é digno Mas Jesus está dizendo Vem Quem quiser Vim após Me inexe a si mesmo Toma sua cruz E siga-me Ó A multidão Não queria Que o cego Enxergar Assim ou não Não queria Mas depois que Jesus Faz o cego Enxergar Sabe o que Jesus Vai dizer pra ele A tua fé Te salvou E o texto Vai dizer No versículo De número 43 Ó Do capítulo 18 E Jesus lhe disse Vê A tua fé Te salvou E logo que viu Ele fez o que? Ele fez o que? Seguiu Glorificando a Deus E todo o povo Vendo isso Dava louvores A Deus A multidão Quer proibir você De se relacionar Com Jesus A multidão Fica colocando rótulo Dizendo É o cego No meio do caminho É o publicano Cobrador Jesus está dizendo Todos que quiserem Se aproximar de mim Pra se relacionar É bem-vindo A multidão Não vai atrapalhar Você e Deus De se relacionar A multidão Não vai ditar Regras não Vai não Zaqueu não podia Ver quem era Jesus Por causa de quem? Por causa de quem? E em segundo lugar Porque ele era De pequena De pequena estatura Olha o versículo De número 4 E correndo E adiantou Se subiu Numa figueira Irmãos Quando ele ouviu Que Jesus Estava passando Ele se apressou Em correr Pra subir Na figueira Ele não esperou Jesus entrar Ele se adiantou Pra subir antes Porque tem coisas Que você fica esperando Jesus fazer E é pra você fazer É noite de você Correr e subir Na figueira Mas os espinhos Vai me cortar Os espinhos Vai me furar Não tem problema Nada paga Nada paga Você te ver Jesus Nada paga Os espinhos Vão te furar Mas o maior É você Se relacionar Com Jesus E Jesus Está dizendo Corre Se adianta E sobe Na figueira Se Zaqueu Ficasse esperando Jesus passar Pra depois subir Não ia dar tempo Ia? Uma porque a multidão Ia atrapalhar E outra porque Ele era de pequena Esse? Então quando ele ouviu Ele se adianta Diga pro seu irmão Se adiante Se antecipe Diga pra ele Corra Corra Pra você não chegar Atrasado Diga pra ele Tem coisas que tem que subir Antes de Jesus chegar Tem coisas que tem que fazer Antes de pedir pra Jesus Ou você é aquele escrente Que deixa tudo pra Jesus fazer E ainda fica dando palpite Pra Jesus Jesus é esquerda Direita É mais magro É mais Né? Ele se adiantou Ele fez o que? Porque ele procurava Ver quem era Ele não foi ali Só pra assistir Ele foi ali Pra conhecer Jesus Você veio pra assistir Ou você veio Pra conhecer Jesus? Hã? Você veio pra assistir Ou você veio Pra saber Quem é Jesus Na tua vida Ele vai subir Aonde? Numa figueira? E o que é Figueira brava? Figueira brava É aquela que não Produz mais fruto Só tem espinho Olha pra esse irmão Encara ele Vê se ele é Uma figueira brava Se ele só tem espinho Pra liberar Sobre a tua vida Figueira brava Não produz fruto Figueira brava Só tem espinho Pra ofere Ela não dá fruto Ela só tem espinho Figueira brava É uma árvore Infértil Ninguém quer subir Numa figueira brava Por causa dos Vocês Aquel está dizendo Ninguém quer Mas eu quero Não vale Mas pra mim Vale É a única Oportunidade Jesus está passando Se é pra subir Na figueira Pra ver Jesus Eu vou subir Mas e os espinhos Os espinhos Faz parte do processo Os espinhos Faz parte do processo Porque quem te vê em cima Não sabe os espinhos Que te furou Não contemplaram os espinhos Que te machucaram Quem te vê em cima Olha Foi fácil Chega aí Foi não Os espinhos Machucou Os espinhos Feriu Sangrou Doeu Mas eu subi E já que eu subi Eu vou ver Quem é Jesus Todo mundo que vê A gente no auge Olha e diz assim Subiu rápido Mas não viu os espinhos Entrando Como é que se sobe Numa figueira Gente Pra ver Jesus Eu acho que Ezaquiel foi Agarrou a figueira É espinho Entrando Tudo que é lugar É na mão É no braço É no peito É na perna Mas se é pra ver Quem é Jesus Eu estou disposto A enfrentar os espinhos Eu estou disposto A subir Nessa figueira Brava Tá machucado Mas subiu Olha pro seu irmão Diga Tá machucado Mas chegou Ele se adianta Ele se adianta E sobe Jesus vai passar Ele passa na frente Corre e sobe Na figueira Tem que suportar os espinhos Pra ver quem é Jesus Tem que suportar Tá em cima da figueira Sim ou não? Agora Jesus está A par Jesus está A par E ele está lá em cima Pra saber quem é Ele não sabe Quem é Jesus Mas Jesus sabe Quem é ele Ah você não entendeu nada Ele não sabe Quem é Jesus Mas Jesus sabe Quem é ele E quando Jesus chegou Naquele lugar Ele se adiantou Irmão Pra viver milagres Pra viver coisas maiores Tem que se adiantar Irmão Não é nessa lerdeza não Acelera o passo aí Em nome de Jesus Adianta aí Em nome de Jesus Não espera o milagre acontecer Pra dar glória não Dar glória antes do milagre acontecer Faz as coisas antes do milagre acontecer Ele está esperando Jesus está passando Quando Jesus passa Ele vai dizer Ó Zaqueu Quem foi que falou O nome dele Pra Jesus Quem se dispõe A enfrentar os espinhos Vai ser honrado Por Jesus Quem se dispõe A ser furado Pelos espinhos Da vida Vai ser honrado Publicamente Porque Jesus Está com uma multidão Muitos não sabem O nome dele Mas Jesus sabe Zaqueu Desce daí Desce depressa Jesus te conhece Jesus sabe Muito bem Jesus sabe Dos espinhos Que você tem enfrentado Que não tem sido fácil São noites e noites Sem dormir Por causa dos espinhos Está doendo Está machucando Mas a honra Mas a honra de Jesus Vai chegar Sobre a tua vida Jesus vai te chamar Pelo nome Jesus vai te gritar Publicamente Vai dizer Zaqueu Desce daí Meu filho Eu já te vi Desce daí Eu já te vi Desce daí Eu já te ouvi Desce Jesus Jesus está passando Por Jericó E qual é o objetivo De Jesus Chegar em Jeru Jesus tem Uma hora Marcada Diga O seu irmão Jesus tem Uma agenda Lá em Jerusalém Só que ele Grita o nome De alguém No meio Do caminho No meio Da trajetória Zaqueu Desce Eu já te vi Eu sei que doeu Para subir aí Sei que doeu Para chegar Doeu Irmão Porque dói Para chegar Irmão Se quando a gente Chega Tem muita gente Que quer fazer A gente descer Mas a ordem Quem está dando É de Jesus Jesus quando Manda descer Irmãos Não é para você Descer de nível É para você Descer na intimidade No relacionamento Aí de cima Não dá para se sentir Não dá para se relacionar Zaqueu Desce depressa Por quê? Porque hoje Hoje Me convém pousar Em tua casa Pousar Me convém pousar Diga pousar Pousar É passar um tempo Pousar É morar Só que Jesus Tinha uma agenda Hein G Só que agora Ele vai pousar Quem está indo Para Jerusalém Olha alguém Na Figueira Brava Manda descer E está dizendo Agenda que espere Porque hoje Convém Eu pousar Eu ficar Eu morar Eu habitar Na onde? Na casa de Zaqueu Ah eu vou Eu vou ficar Eu vou ficar Mais um tempinho A agenda Que espere O compromisso Que espere Hoje é eu E Zaqueu E a casa dele Hoje é eu E Zaqueu E a casa dele Hoje eu vou Ser hóspede Na casa Hoje me convém Pousar Em tua casa Gente Deixa eu dizer Uma coisa Para vocês Nenhum outro texto Você vai encontrar A palavra Hoje E aqui Para Zaqueu Deus vai dar Para ele Dois Hoje Hoje Convém Pousar Em tua casa E hoje A salvação Chegou Para tua casa Hoje Convém E hoje A salvação Chegou Ou seja É agora Desce de pressa Porque o que eu tenho Para tua vida É para hoje Desce de pressa Porque o que eu tenho Para fazer na tua vida É ainda hoje E o que o Espírito Santo Quer sobre nossas vidas Pousar O Espírito Santo Quer morar Dentro de você Ele quer se hospedar Dentro de você Jerusalém Que me espera E agora É mais importante O que Eu entrar Eu pousar Eu fazer morada Na onde Na casa De um pecador Mas não é um publicano É chefe do publicano Não tem problema Ele subiu Ele se arriscou Os espinhos Machucou Ele se submeteu Aleluia Vergonha Para mim Chamar atenção E eu parei Para ouvir E agora Que eu parei Para ouvir Eu vou ter tempo Suficiente Porque eu quero Me relacionar Eu quero Me relacionar Eu quero ouvir Zaqueu Eu quero ouvir Zaqueu Fica para o seu irmão O encontro Com ele Precisa provocar Em você Mudança Ó Versículo de número 6 E apressando Se desceu E recebeu Com alegria Ó o versículo De número 7 Nem todo mundo Fica contente Com o seu encontro Com Jesus Viu E vendo Todos isso Fizeram o que? Fizeram o que? Nem todo mundo Fica contente Com o encontro Que você tem Com Jesus Por quê? Porque provoca Em você Mudança Abre os seus olhos Espirituais Te dá habilidades Ei O Espírito Santo Está dizendo Estou dando sensibilidade Para alguém Saber quem é E quem não é Ei Estou dando Aleluia Resistência Para você filtrar O que vai entrar E o que não vai entrar Nem todo mundo Vai suportar A mudança Que o encontro Com Jesus Vai provocar Na tua vida Mas hoje Ele decidiu Ter um encontro Comigo E com você Hoje Ele decidiu Pousar Hoje Ele decidiu Morrar Hoje Ele decidiu Passar a noite Com quem? Com o pecador Com quem? Com o zaqueiro Jesus não precisa Dar satisfação Para ninguém Dar onde Ele Quer entrar E fazer morada Bata no seu peito E diga Entra Jesus Fique o tempo Que for necessário Zaquel 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 era um homem Odiado Mas era amado Por Jesus Jesus adiou Magenta Por causa De zaquel Alguém está Dizendo Jesus Precisamos Seguir Viagem Hoje não Me convém Eu estou Com vontade De ficar Na casa Dele Eu estou Com vontade De sentar Na mesa Com Ele Eu estou Com vontade De dormir Na casa Dele Nada é mais Importante Do que Jesus Se relacionar Com você Você sabia disso? Nenhuma parte Do texto Você vai encontrar Jesus falando De dinheiro Só que Quem tem Encontro Com Jesus Tem mudança Se você Se encontra Com Jesus E não tem Mudança Na tua Vida Você se encontrou Com qualquer Coisa Menos Com Jesus O encontro Que Jesus Teve com Zaquel Dentro De sua Casa Provocou Mudanças De prova No texto Versículo De número 8 E levantando-se Zaquel Disse ao Senhor Senhor Eis que Eu dou Aos pobres Metade Dos meus Bens E se Alguma Coisa Eu tenho Deu Fraudado Alguém O restituo Quadruplicado Jesus Não vai Tocar Em dinheiro Jesus Não vai Falar De Dismo Jesus Não vai Falar De oferta Mas o Encontro Promoveu Mudança Dentro Da vida De Zaquel O Encontro Promoveu Mudança Dentro Da vida De Zaquel Onde Onde Jesus Entra A gente Desapega Do Dinheiro Onde Jesus Entra A gente Desapega Dos Bens E se Apega A Ele Zaqueu Estava Dizendo Meu Dinheiro Não é Mais Importante Do Que A tua Presença As Minhas Finanças Não é Mais Importante Do Que A tua Presença O Encontro Contigo Me Fez Mudar Aí Jesus Vai olhar Para Zaquel E Diz Vai Dizer Hoje Mais Uma Vez Ele Está Dizendo É Hoje Não Dá Para Ser Amanhã Porque Amanhã O meu Caminho A Jerusalém É Hoje A Oportunidade É Essa Zaquel É Hoje Hoje Convém E Hoje Também Veio Salvação Para Esta Casa Hoje Tem Salvação Para Esta Casa É Hoje Olha Para Esse Irmão Diga É Hoje Hoje Convém E Hoje Tem Salvação Diga Para Ele Hoje Convém E Hoje Tem Salvação É Hoje Jesus Não Vai Dar Mais Nenhum Passo É Hoje Hoje Ele Vai Entrar Vai Fazer Morada Vai Fazer Mudança Vai Arrancar O Mal Vai Tirar Tudo Do Lugar Hoje Ele Te Muda Saquel Hoje Ele Muda A Tua História Ele Muda Tua Vida Esse é o único texto Que você vai ver Jesus falando Hoje Duas Vezes É Jesus Afirmando O que eu tinha Para fazer em Jerusalém Pode segurar Pode Adiar Mas o que eu tenho Para fazer na tua vida Não passa De Hoje Jesus Jesus Está Falando Para Alguém Aqui Fortemente O que eu tenho Para fazer na tua vida Não pode Passar De Hoje Eu sei Que as Vezes A gente Fica Adiando 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 Conversas Sabe Quando a gente Fica Adiando Conversa Você Prepara O ambiente E diz Ah Hoje Não Falta Coragem O choro Vem Embarga A voz E diz Hoje Não Deixa Para a semana Que vem Jesus Está Dizendo Não Dá Para Ser Mais Adiado Tem Problemas Internos Dentro De Você Que Precisa Ser Resolvido Hoje Tem Problemas Emocionais Na sua Vida Que Precisa Ser Resolvido Hoje Tem Problemas No seu Casamento Que Não Dá Para Deixar Para o mês Que Vem Precisa Ser Resolvido Tem Problemas Familiares Que Você Não Pode Deixar Adiar Você Precisa Resolver Precisa Resolver Precisa Resolver E Nada Do que Uma Boa Conversa Para Colocar Algumas Coisas No Lugar Eu Te Convido A Dobrar Seus Joelhos E Nós Vamos Tirar Um Período De Oração Eu Convido Aqui Presbítero Daniel Presbítero Gervasio Nós Vamos Conduzir Esta Oração Nós Vamos Orar 15 Minutos De Joelhos Um Faz Uma Parte O Outro Faz A Outra Coloque Os Píngulos Coloque A Nossa Nação Na Mão Daquele Que É Poderoso Vamos Combater Tudo Que Nós Estamos Vivendo Na Oração Eu Convoco Todos A Se Ajoelhar Esse Momento É Muito Preciso